Fala galerinha, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Matheus, da escola Kelly Cristina, no novo dia. Vamos começar mais uma horinha hoje, beleza? Vamos lá. Fala galerinha, mãozinha direita, eu prometo observar as regras do técnico do hospital dos meus anteriores. Nunca fazer com os técnicos do outro mundo dessa classe, ser campeão da liberdade e da justiça. Fala galerinha, vamos lá. Vamos lá, sempre começando a aquecimento articular, contando até 10, do outro lado, contando até 10. Cada movimento, sempre fazendo contagem entre 1 e 10. Braço, para trás, frente, beleza? Alô galerinha, sempre contando até 10. Pega o perninho, sempre contando até 10. Pega o perninho do pé. O outro pé. E agora, vai abrir a perninho o máximo que conseguir, colocar as duas mãos no chão e afastar ela até onde consegue, o máximo. Quando chegou no máximo, começa a botar até 10. Daí, volta. E vamos para o aquecimento. Vinte com a chinela. Tocando o perninho lá na mão. Sempre até 10. E vira, e tocando o perninho. Beleza? Agora, a gente vai aqui. Hoje, eu usei esses materiais aqui, que é da sala do Taekwondo. Mas, lá na casa de vocês, vocês podem pegar um pedaço de madeira, pode colocar chinelo, tênis, o que tiver lá. O perninho está fazendo atividade. Vai fazer o seguinte. Vamos começar aqui. Os dois pezinhos juntos. 1, 2, 3. Ergue. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Faz. 10 vezes. Terminou? Vai fazer de novo. 1, 2, 3. E... Bicicletinha. 1, 2, 3. E volta ao perninho. Vem! Beleza, pessoal? Vamos lá. Que não é todo mundo fazer negócio.